Um sistema moderno, ágil e seguro. A partir desta semana, 79 setores da economia de Santa Catarina passam a utilizar a nota fiscal eletrônica emitida por computador. É o fim do papel e ao mesmo tempo, uma arma contra a sonegação fiscal. É papel que não acaba mais. Nestes arquivos estão centenas, milhares deles. Cada um representa a compra ou a venda de uma mercadoria. E o pior, precisam ficar guardados por cinco anos à disposição do fisco. Isso sem falar no fato de o atual sistema de notas fiscais ser um terreno fértil para a sonegação. Os números preocupam. Em Santa Catarina, de cada R$ 100 que seriam arrecadados em impostos, 40 escapam do fisco pela ação dos sonegadores. Para as empresas de 79 segmentos da economia, essa realidade vai mudar já a partir da próxima terça-feira. Elas se juntarão a outros 53 setores da atividade produtiva da substituição do papel pelo computador. É a nota fiscal eletrônica. Todo o processo é online. No momento da venda, o comerciante emite a nota fiscal eletrônica. Automaticamente, a fazenda estadual recebe a informação via internet. O único documento impresso que vai acompanhar o produto comercializado é esse, apenas para a conferência. O bom contribuinte, aquele que cumpre suas obrigações, principais acessórios, ele só tem benefícios. A redução de custo é evidente, uma vez que eu estou reduzindo o custo gráfico, o custo papel, a velocidade, o tempo. Para o governo é bom, porque ele vai ter, como eu mencionei, a informação antecipada da operação do contribuinte. Vai ter informações com detalhamento muito maior do que havia na nota fiscal modelo 1. E com isso, ele vai poder fiscalizar muito melhor o contribuinte. Desde o ano passado, já foram emitidos mais de 300 milhões de notas fiscais eletrônicas. O equivalente a uma movimentação econômica de 5 trilhões de reais. As empresas tiveram um ano para se adaptarem às normas. Esta em São José, treinou os funcionários e investiu 20 mil reais em equipamentos. Mas o proprietário achou o tempo de adequação limitado e queria mais flexibilidade. O prazo foi um pouco apertado, porque isso depende da parte de desenvolvimento de sistemas, implantação, treinamento, desenvolvimento. O gestor da nota fiscal eletrônica em Santa Catarina discorda. Afirma que as empresas tiveram tempo suficiente para se prepararem. E garante a segurança e a rapidez na transmissão dos dados, duas das vedetes do novo sistema. Nós trabalhamos com a certificação digital, onde cada arquivo que é remetido pelo contribuinte está assinado digitalmente, garantindo a inviolabilidade desses dados. E nós trabalhamos também com o sistema que hoje autoriza as notas fiscais em tempos bem otimizados, em relação àqueles da legislação.